Eleições 2022. A partir da próxima segunda, o Jornal Nacional vai entrevistar candidatos à presidência do Brasil para perguntar olho no olho aquilo que interessa aos eleitores. Candidatos convidados. Segunda, Jair Bolsonaro. Terça, Ciro Gomes. Quinta, Luiz Inácio Lula da Silva. Sexta, Simone Tebet. Entrevistas com candidatos à presidência do Brasil no Jornal Nacional.